Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Itália e Espanha É a grande semifinal da Eurocopa 2020-2021 Quem vai pra grande decisão? A Itália ou a Espanha, vamos com a Itália que nas quartas de final superou a seleção da Bélgica por 2x1 Encarando a Espanha, que passou pela Suíça nos pênaltis após o empate em 1x1 É isso aí pessoal, lembrando que na outra semifinal temos o confronto entre Inglaterra e Dinamarca A final que está marcada aí para domingo às 16h É isso aí galera, bora pra esse jogaço e vamos ver Eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários Quem você acha que passa, Itália ou Espanha? E é isso aí pessoal, e a Itália já está jogando Vamos lá, bora rolando, é início de partida por aqui A Itália fez um excelente jogo contra a Bélgica E chega como favorita, podemos dizer assim Muitos criticam a Espanha E chegou meio cambaleando, meio mais ou menos Vem aí de duas prorrogações Foi para os pênaltis na última partida Já a Itália conseguiu A Itália foi para a prorrogação contra a Áustria Mas fez um excelente jogo contra a Bélgica Bem seguro defensivamente E vem atacando bem com Barella Tem a movimentação aqui pela direita Bernard segurou, engarou a marcação Levou linha de fundo, tem imóvel e fechando Corta a zaga da Espanha Colque tenta trazer a Espanha para o ataque A Itália pressiona em cima Olha o vacilo nessa saída de bola Vida jogada ali pela direita Dominou, tocou para Moreno Gerra Moreno vem na movimentação Morata tentou o giro Abriu na direita Pode ser um grande lance E vem avançando a Espanha Fez um cruzamento lá dentro Tentou a interceptação Vamos ver essa jogada Olha a Espanha Salva o goleirão Grande defesa do Donnarumma A Espanha já chega bem nesse primeiro tempo A Itália tenta interceptar essa jogada Chega bem aqui Jorginho Faz a limpa Tentou armar esse ataque Não conseguiu A Espanha vem chegando Mas dividido um pouco mais forte Dessa vez a Vitra G manda seguir o lance E sim Ele domina Segura Tem a movimentação Tocou na meia Pode ser um grande lance Girou Tentou o tapa na frente Sai bem para ali o Nice mão Fica com a bola Já estamos com 26 minutos de partida Por enquanto 0x0 Vale vaga na final da Eurocopa 2020-2021 Você acompanha domingo Aqui no canal Rodri Reb18 E na movimentação Pediu falta Está valendo isso tudo Tentou interceptar por ali Rodri Domina Segura Deu o passe à frente Essa bola sobra aqui para Bernard Ele lança na frente Moble Abriu na esquerda Vem avançando bem a seleção Italiana Locatelli Segurou demais Não conseguiu dar sequência no lance Movesa jogada Vem trabalhando na Espanha Procura espaço Laporte Erra na saída de bola Olha o vacilo Vem chegando bem a seleção Da Itália Dividiu Ganhou Melhor ali para a cobertura Da Espanha Vacilou na saída de bola E o Móbel Bateu para o gol Gol Na Itália Vai abrir o placar Por aqui o Wembley Para sair na frente Nessa decisão Valeu a pressão Na saída de bola A persistência italiana Aí o replay do lance O bate-cabeça Dificuldade para a Espanha Sair jogando Querer sair de pé em pé O Móbel Foi mais ligeiro Ganhou da zaga E aí só tirou do Ney Simón Para fazer o primeiro da partida O primeiro da Azura É meus amigos A Itália saindo na frente Vem a batida para o gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe 18 Você tem Itália 1 Espanha 0 É vamos ver a postura da Espanha Que deu mole na saída de bola Espinazola vem avançando Tocou na meia Tentou a sequência Dividiu Está valendo isso tudo Pressionou nessa saída de bola Foi assim que saiu O primeiro gol Olha o Morata Tenta a jogada Tentou receber na frente Sai por ali Donnarumma Mas aí a arbitragem Para tudo E aponta impedimento Posição irregular No ataque da Espanha Que ele estava bem Por ali na cobertura Pode ser o último minuto Da partida Último minuto Último lance Desse primeiro tempo Donnarumma Lançou lá na frente Jorginho Dividiu Ganhou Mas aí a arbitragem Não quer saber de papo E a ponta final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Itália 1 Espanha 0 E é isso aí pessoal E a Espanha Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos Para a gente conhecer O primeiro finalista Da Eurocopa 2020 2021 A Espanha Que apesar de tudo Vem aí Com uma nova seleção Uma reformulação Do elenco Em busca de mais um título Da Euro E tem que escapar Aqui pela direita Lorente Cruzou lá dentro Olha o gol Corta a zaga da Itália E é escanteio Para a Espanha Que parte Para cima Vem Colquim na cobrança Mandou lá dentro Da medida Chegou Fechando Corta a zaga Italiana Lorente Fica com a sobra Ninguém chegou Ele tentou Tapar na meia E acabou Errando Imobili Tenta fazer ali O pivô Abriu na direita De Lourenço Lançou em sim Aqui na esquerda Aí tem velocidade Chega bem a marcação Dividiu Aí a arbitragem Aponta Falta Falta para a equipe Falta para a seleção Italiana O tempo passa por aqui Lembrando Que aqui mesmo Em Wembley Teremos A partida entre Inglaterra E Dinamarca Vamos ver essa jogada Dividiu Brigou Pediu Falta Falta marcada Das quatro seleções Semifinalistas Apenas uma Não foi campeã Na Eurocopa Até hoje Vem a seleção Na Inglaterra Olha a jogada Vem trabalhando Abriu na direita Vem trabalhando Bem a Itália Bernard Dividiu Travou E mais uma falta De falta em falta A Itália Vem em busca Do seu segundo gol Aí novamente Mais uma falta Apontada Falta para a seleção Italiana Vem sim Na cobrança Será que vai bater Direto Explode Em cima da barreira Evita a saída Jogada lá Pela lateral Vem a lateral Seleção Italiana A Espanha Não consegue Sair jogando Bernard Dividiu Brigou Ganhou Olha o perigo A Itália Vem chegando Tentou trazer para a meia Trava bem para aqui Jorge Alba E a arbitragem Aponta mais uma falta Deve ser a quarta Deve ser a quarta ou quinta falta Consecutiva Para a seleção Italiana E essa vez É falta próxima Falta perto Pode pintar uma cobrança Direta Olha a batida Tocou dentro da área Imóvel ajeitou Barella Tentou ali um dois Deu certo Olha a Itália chegando Tenta fazer por aqui Interceptação Deu certo Sai jogando a seleção Da Espanha Gerrard Moreno Toca na frente Tenta sair Armar esse ataque Pode ser um grande lance Melo Passe para Danil Um garoto botou na frente Vai bater para o gol Segura Donnarumma Muito bem para ali O goleirão Na seleção italiana Já tenta a ligação Lá na frente Pressiona em cima Tenta recuperar essa bola Deu certo A Espanha tem pressa Vai perdendo por 1x0 Vai vendo a Itália Chegando a mais uma decisão De Eurocopa Torres Adiantou na frente Dani Olmo Vem trabalhando aqui Pela esquerda Pode ser um grande lance Segurou Protegeu Tentou o tapa na meia Essa bola não chegou no Morata Aí a arbitragem para o lance E aponta a falta É O árbitro está marcando Uma falta atrás Da outra Foi mais ou menos assim Que o Imobili fez Mas o Imobili conseguiu Recuperar A bola sem falta E acabou fazendo o gol Que vai dando a classificação Para a Itália Vem Donnarumma na cobrança 76 minutos de partida O tempo joga contra A seleção da Espanha Vem sim Dominou Protegeu E mais uma falta Deve ter sido a décima falta já É muita falta Vem trabalhando Olha a Itália Jogada de linha de fundo Limpou Clareou Trava bem por ali A marcação Torres Tenta sair jogando Não consegue Procura espaço A seleção da Espanha Lorente Adianta na frente Tenta a jogada Protegeu Segurou Tocou na meia Erra o passe por aqui Gerard Moreno Vem trabalhando A seleção da Itália Em sim Protegiu Segurou Ganha lateral Aqui pela esquerda Já estamos com 85 minutos O tempo joga Totalmente Contra a Espanha A Itália Vai chegando A decisão Tenta interceptar O passe por aqui Não deu certo Melhor ali Para a cobertura Da Espanha Que tenta O último lance Dani Olmo Tocou Pode ser um grande lance Morata está pedindo Ele segura Protege Perde ali na sequência Tenta sair jogando A seleção italiana E é lateral Lá pela esquerda É o tudo ou nada É o último lance A Espanha Não desiste Pedri Dominou Segurou Tocou Pedri Errou ali O passe Vamos ver essa jogada A Itália tenta sair jogando Pode ser o último lance A pressão na saída de bola Em arbitragem A ponta final Encelera Final De partida Itália 1 Espanha 0 E a Itália vai para a grade Final da Eurocopa 2022 2021 É isso pessoal Vamos aguardar Quem se classifica De Inglaterra e Dinamarca Lembrando Que a final Será no domingo Às 16 horas Horário aqui de Brasília É um horário nobre aí Da TV Brasileira Podemos dizer assim Onde está todo mundo Acostumado a acompanhar Jogo normalmente Acredito que vai nem rolar Jogo do Brasileiro Neste mesmo horário Então é isso aí pessoal Fique ligado Além das semifinais Da Eurocopa Também teremos aqui no canal As semifinais Da Copa América Além da décima rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro E também da Série B Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau